Sejam todos bem-vindos à Ilha de Sodor. Esta é a Ilha de Tomas, onde nada vale mais que a amizade. E se precisar de ajuda, chame o Kevin. Não precisa esquentar. E até a menor locomotiva é capaz de fazer coisas grandes. Viva! Nós pegamos a pipa. Tomas e seus amigos. Aqui no Discovery Kids.